OLE DE SOJA COMUM É ESCURO Faz fumaça e deixa cheiro na comida Pessoal, tá na mesa Pai, faça batata Mais salada? Não, obrigado Não? O óleo de soja lisa é puro, clarinho, leve, saudável Não faz fumaça nem deixa cheiro Pessoal, tá na mesa Pai, faça batata? Pai, eu também Mais salada? Sim, obrigado Com lisa, sua família só sente o cheirinho gostoso da comida Pai, faça batata Abertura